O HOUSE IS MINE E aí sim poderíamos tentar lutar pelo título Vamos ver se você consegue trabalhar de forma A que cheguemos lá e discutirmos o título intercontinental Que é para isso nós estamos amigos Entretanto, no último episódio, se não viram, passem e vejam Ficou uma votação para todos nos comentários votarem Qual os movimentos, se você neste momento tem os movimentos do The Rock Qual os próximos movimentos, se você vai fazer duas em duas semanas ou três em três semanas Vão mudar os mais votados, se você vai fazer uma seleção Por isso continuem a votar mesmo neste vídeo Se você depois vai juntar os comentários todos Contabilizar a quantidade de votos E se você, tipo, para a semana, no próximo domingo Ou depois deste Power View Ou fazemos Power View ou Power View Até este Power View ficamos com os The Rock Depois mudamos para o outro, para aquele mais votado Vocês continuem a votar, Seth Rollins, Roman Reigns Triple H, whatever, whatever Vocês continuem Se você mostrou no último episódio Se estás a par do que é mesmo 100% Passa e vê a situação Recebe, bicho que chou, bicho que chou a ganhar E o outro não vive O outro não vive Vamos embora para o nosso combate Amigo, vocês dizem Sils, eu tomo os teus magníficos fones Pequeninos, nem que eles andam É verdade, é verdade, é verdade Sils Ainda não nos pôs, mas já estão aqui mesmo preparados para guerre Vamos embora, amigos Vê o que é que dá Não vai ser nada fácil O Rebek é um monstro Um monstro E o Feed Me More Promete-se Não ser nada fácil de derrotar Feed Me More Feed Me More Vamos ver se o Sils atina com os truques do Rock Vocês deram várias dicas O Sils esteve atento aí aos comentários Sobre os truques e tal e tal O próximo contato é preparado por um gol Faz o seu caminho para a riqueza De Portugal Nade, Sia! Oh yeah, the badass guy Vamos embora, Sils, vamos embora Ele não consegue fechar, amigos É tanto de musco Aí está O Rebek Com o título Não é ao peito, Sils, é à cintura Big guy Vamos embora, amigos Vamos começar a tentar derrotar Aqui Ui, já começa, Sils, em sério? É possível que o Domingo tenha sido mais maior Do que a última vez que eu soube? É tão dano Uma coisa de aula para aqueles que estudam ainda Oh, Sils, come on Come on, come on, come on Não comece já a levar porrada Porque eles, olha a quantidade Duas castadas Tiremos já a barra toda verde Ele é muito forte Mas tu Ai, é sério, Sils, não vai safar de cima, irmão Sai daqui Eu também me sei safar, irmão Bora safar de lá E safar, irmão E safar, irmão E safar, irmão Oh, meu Deus That stop might only last in a second But it's gonna be felt tomorrow That may feel for a lifetime Já foste Oh, come on Vai, Beck Vai daqui Que a ger Que a ger Que a ger Toma 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 Motei com quem, tu Tais-te-te-te-te com quem Tais-te-te-te com a pessoa errada, meu Tais-te-te-te Com a pessoa errada Ai, é um grandalhão Ai, é um grandalhão E agora é hora de mostrar E não gastar de tempo Glutando aqui Ui, ui, Sils Ui, ui Será? Será? Oh, neckbreaker Safanço com truque À mistura Ui, sério, Rayback Só é Aqui, amigo Brutal As lutas estão envolvidas Um patamar de Safanço Safanço atrás de Safanço Dá mais espetáculo Sem dúvida alguma E a nossa audiência também Mas então Atendência com nós E aqueles assistindo Eu não consigo ver se ele tem ou se não tem Mas não deve ter, não é? Bem jogado, Sils Estás a recuperar ali É que nem um Tens Ui Ui Eu gosto de High Risk Oh, cara Desde o High Risk É que eu não tinha, amigos Ele sempre tiveram juntar as cordas e empim de palco Talvez ele vai poder fazer o meu break Ele faz automaticamente, aliás O que ele está a inventar? O que ele está a inventar? Oh, Sils Ah Rayback estabelecendo um tempo deliberado agora Safanço, por favor, Safanço Uau Ele ainda está no fundo depois disso Olha Oh, meu Deus Estás a fazer tanto a esta hora? O gajo partiu-me todo, amigos Uma mulher que não se planta Nós sabemos sobre a capacidade de Rayback de fazer o que ele quer É incrível No curso da história da WWE Todos os poderosas e freaks da natureza que já entrou a sua terra Fãs sabem que Rayback não é o próximo em uma linha de longa, distingue-se de fortes Mas algo que eles não têm visto antes Sim, Rayback atrapalha o medo direto em os fãs dos fãs de WWE Eu quero dizer, o poder de Rayback, a velocidade e a intenção de destruir É algo muito fácil para todos entenderem Meus amigos, olhem ele Oh, Jesus Vai ser uma derrota daquelas pesadinhas, amigos As mãos estão debaixo Calma, se estou muito nervoso Não há que acreditar nos fãs até o fim Isso é o que faz-lo um dos melhores no negócio Oh, ele ganhou Oh, ninguém ganhou naquela época Uau, nós vemos alguns jogadores realmente incríveis neste jogo Oh, cara, mas estou pensando que era assim tão fácil E o completamente vermelho ainda está verde, amigo Já estou farta da porrada Já estou farta da porrada, ele continua-se a safar Aí, dá-me uma cabeçada Oh, come on, Rayback E lua-se quando ele tiver a oportunidade de provar E ele derrota a escala pela seta Oh, eles não conseguem encontrar uma casa para aquele lado Oh, isso não foi por causa de uma falta de tentação, Michael Oh, Deus Isso estava acalhando o dedo na cabeça E se ele derrota tantos mais, ele vai ser acalado como um árbitro de Natal E aí ele é O caralho 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 Nem me aproximei daquilo Ele está tão fresco, amigos É complicado Muito complicado Assim é que eu tenho um finis Não tem muito springo em cima No passo agora Ele vai se sofar, sabes isso, não sabes? Eu me parecia que sabia Eu me parecia que sabia Ele vai dar rápido, amigos Oh, meu Deus Calma, Rabeck, por favor Não me sofre Será que não me sofre? Vai acabar comigo Vai acabar comigo Em três tempos Ele está em full-on ataque Continua, amigos Continua a massacrar-me Ah, quase, amigos Signatura do Rabeck Não, não foi signatura Agora é que vai Só que você pôr Isso, rapaz, meu Come on Finisher, será? Será? E safas E safas, meu E safas, meu Toma Toma, Rabeck Toma, Rabeck Que vocês que agora Pensamos que isto é assim Toma lá de isto Mesmo à bacana-se Meu Deus Seu corpo tem sido Atenta, atenta Não custa nada One E ele cita E ele ganha o sininho de tudo Rápido, rápido, rápido Estamos procurando A dominação completa Não, não, não E safas E safas Agora também Estás jogando a jogadora Da WI Que eu não sabia Eu não sabia Que eu não sabia Não tenho safas Não tenho safas Não tenho safas E ele não se pode safar E não safa E não safa Temos luta, amigos Temos luta Temos luta Agora é que vai Agora é que vai Não dá, amigos É que ele é É cometerizado, né É impossível, meu Signaturas para mim Truques de existência Vai ser muito complicado Eu vou aplicar Olha como rápido ele é para recuperar Isso foi um pouco sério Deu Estás muito nervoso Não faz nenhum dano Com esmeras Mas continue A briga pode lhe dar um frio Acabou para mim É impossível, amigos É impossível Só se ele não fizer Só se ele não fizer Só se ele não fizer Pinfall Se ele fizer Pinfall Acabou para mim O combate Dificilmente Eu nem devo ter Eu vou te dizer Estes caras estão Na melhor forma que eu já vi Tome, você tem E ele safa-se também, meu E eu também me safo Ai, vocês Este é o episódio Acabou para mim Vou acabar com a raça deste wine Vou acabar com a raça deste Movement Vamos, Tils. Que show que está a dar. 1, 2... Não stopes. Eu amo isso. Sim, meus dedos não me enganam. Vamos. Oh, Spinebuster. Acabou o Rivek. Provavelmente. Vai ser a mão... E... Ele vai estar perto de você. Ele não faz chip. Ele não faz spin-ball. Brutal. Já te lixaste. E agora começava outra vez. Rivek não quer acabar o combate. Ao que parece. Ele quer me massacrar, amigos. Vem. Oh! Eu fui atropelar por um caminhão. Agora é que vai. Ui. 2... Vem. Tem que ir fácil. Tem que ir fácil, Rivek. Calma, velho. Tem os Seals. Eu sei. Eu sei que estás muito nervoso. Ui, vai. Fiz a finisher. Não dá para safar. Não deu para safar. Não deu para safar, amigo. Ou vai para o Roke Break. Ou vai para o Roke Break. É capaz. Não. Vai para o meio do rinho. Aí é que a filha do macho em cima. Vai acabar comigo agora, amigo. Agora vai acabar comigo em três tempos. Aqui está o cobre. Ele pode fazer isso? Eu acho que ele tem ele. E é a terceira outra vez. O Rivek não quer acreditar, amigos. O Rivek não quer acreditar. É mentira, diz ele. É mentira. Oh, come on. Seislanda-te, por favor. Oh, my God. Um bicho animal. Sarabafocan numa figa, meu. Não me larga nem por um bocadinho, meu. Eu não consigo safar, mas... Ele está muito rápido. Eu estou muito lento. Mas agora foste. Agora foste. E ele safa-se. E ele safa-se. Fez mais uns e ele safa-se. E safa-se. É a tua oportunidade. E ele safa-se outra vez. Oh, my God. Rápido. Oh! Spear. That's... I just can't get over the physicality of this match. This has been brutal. Brutal and very, very painful for these guys. Oh, my God. He's making a statement here with this attack. Oh, once you get out of the ring, anything can happen. You've got exposed steel, concrete, the barricades. And all of it can be used to cause massive damage. E ele safa-se, mano, contra a mesa, meu. Oh, my God. Suplex. I'm not sure I can watch this. And again, the mind games are played. You've got to shoot. Do you think that thing could be felt in the middle of the spine? Oh, my God. Let's see something here, my friend. Signature... Here's one. Okay. The upper body. It's hip. The ribbon standing in front. That had to have knocked him silly. Now that's going, my friend. Oh, nice. I'm not too fast. 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 Oh, my God. Look at this. He's going back to an old friend with that one. He, you're right about that. You've got to remember what works. You've got to remember what works. I'm not too fast. Ryback is just awesome. We're seeing a man right now with sole purpose is to destroy other human beings. I'm not too fast. I'm not too fast. Once the bat goes, it's really impossible to stand. Let alone deliver any offense. We now have to question if he'll be able to come back after that. Oh, that's a mess. Oh, that fazed him. I mean, there's no way it couldn't have. Oh, my God. I'm not too fast. I'm not too fast. I'm not too fast. Oh, my God. I'm not too fast. Oh, my God. Eu acho que ele ganhou! Eu acho que é isso! Só foi outra vez! É que não acredito! Oh my god! Se acompanhares os combates, tens de fazer! Oh my god! É insano! É insano! É insano! Não faças... Ui, já foste! Já foste tão boninho! Já foste tão boninho! Toma o meu Deus! Muito rápido! Ele pode fazer isso aqui? Ele tem! 2! Eu não queria fazer isso! Eu queria fazer dar-te pin! Não deu! Não deu seus! Tens signatura! Tens estamina! Deixa eu levantar! Vira-te pra mim! Vira-te pra mim! Vira-te pra mim! Vira-te! Agora é que vai! E eu safo sempre meu! F*** meu! Oh! O que é isso? Vai ser o ender! 1! Eu acho que é isso! 3! Que ganho! Eu tentei! Ele está muito, muito forte! Mas tenho a certeza... Ficou bem avisado do que é que este... Seelves consegue fazer nos rins! E na próxima vez ele vai ter... E sem conta, amigos! Que combate! Dos mais épicos de sempre! Que já tiveram a oportunidade de assistir! Tenho a certeza absoluta! Grande! Grande! Grande combate aqui! Proporcionado por Ryback! Ele está muito forte! Mas não sei se vocês repararam na barra de energia! Na barra de stamina! Ele sempre muito fresco! Muito verde! E o Silvio já completamente estourado! Dei-lhe muita porrada ainda assim! Mas nada se compara com a porrada que ele dava! Tipo, tinha 3x ou 4x mais damage que o que eu tinha! Torna-se complicado, amigos! Win by desqualification! Como é que eu ia ganhar-se? By desqualification! Ele tinha que fazer qualquer merda que... Não sei! Não sei! Autorite é maluca, amigos! Mas não se esqueçam de fazer aquele... Este é que eu pedi... Amigos, tem que ser todos! Tem que ser todos! Merece! Este combate merece, amigos! Merece! Meu Deus! Vamos ver aqui... Simular aqui os outros combates! Roman Reigns contra Bad News Bad! Roman Reigns! Finn Balder vs Kane! Aposto no Kane! Seth Rollins! Chris Jericho! Aposto Seth Rollins! Triple H! Brock Lesnar! Que combate, amigos! Aposto no Triple H! The Rock vs John Cena! Aposto no John Cena! Sei lá, amigos! Qualquer um pode ganhar! Oh my God! E ganhou o John Cena! Aqui foi o Chamos! Ganhou o Budalas! Aqui o Roman Reigns ganhou! Finn Balder ganhou o Kane! Seth Rollins ganhou o Chris Jericho! Brock Lesnar ganhou o Triple H! Curte-se! Também não se apertaço neste... E o The Rock! A perder com o John Cena! The Rock está aí! Bastante ativo! É bom! É bom! Ver que The Rock anda aí! If you smell! What The Rock is cooking! Já me ia esquecendo outra vez! It's getting higher! Ele ganhou-me! A rivalidade foi-se! Mas... Ainda falta para o Purple Green! Ainda falta! Mas isso vai outra vez da Fair Ride Back! Mais para a frente, amigos! Temos aqui um combate contra Finn Balder! Já não estávamos com ele lá bastante tempo! Desde a NXT! E parece que ele também subiu! De patamar! Por isso! Vamos ver! É um combate mais acessível! Mas Finn Balder não é nada! 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 Fácil também! Também temos ali! O SP! Agora estamos a ganhar bastante mais SP! Já temos 1000! VCs! Vamos trabalhar nessa situação! Espero que tenham curtido! Espero que tenham... Um ótimo fim de semana! Deixem aquele likezão! Muito importante! Deixem aquele comentário! Hashtags! Hashtags! Para ver! Depois deste proper view! Qual é os truques! O que vai ter no boneco? Vocês escolhem! Vocês interagem! Vocês é que mandam! Eu sabe que sem vocês não tem graça nenhuma! Até a próxima! E... Fui! Haha!